Será que isso aqui é... Ah não, não é Marco de Senda não. Bem que podia, né? Tem que falar com o Inarius agora. Banastério do Alabastro. Suba as escadas. Ah, cala a boca. Não achou ele diante de ninguém, é a paixão de Deus. Conversa afiada pra cima de mim. Pai Inarius, nada. Não é meu pai. Aqui é a história, quem quiser dar pausa aí pra ver. O cara se esconde bem, hein? Tá devendo alguma coisa pra se esconder desse jeito. Vamos pedir a benção pra perseguir a Lilith. É assim que decide falar comigo. É, desse jeito mesmo. Ih, deu mole. Perdoa a intromissão, mas... Diga-me o que deseja. Preciso atravessar o abril. E não posso fazer isso sem a sua menção. Ah... Se sinto em algo que aprendi durante o meu tempo aqui... É que o que gostamos... E o que precisamos... Raramente são de sua doença. Cheguei a pensar que poderia acabar com essa guerra, Mas no novo sou... Só mais sofrido. Tudo o que fiz me afastou completamente de casa... Do lugar onde preciso estar. Este é o mundo que criamos nasceu como impossível. Mas... Com os seus criadores... Estão crescendo por dentro. Eu... Eu não. É essa armadura aí que eu quero. Agora ele pode usar a espada, mas... Não tem nada. Nem para um lado, nem para o outro. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí, tchau. E aí, tchau.